o sagitário tarô o que irá acontecer até 25 de setembro 2022 bem-vindos ao canal despertar consciente eu sou Paulo e hoje vou fazer para vocês uma leitura das energias do tarô do Jardim dos Anjos e também o seu animal de poder então fiquem comigo aí até o final do vídeo e se eu te dei esse momento aí para fazer uma uma pausa e também para receber uma mensagem muito é graciosa eu diria assim então a graça quer se fazer parte da sua vida sagitariano sagitariana então vem comigo vamos ver aqui as energias principais o alete de copa um novo oferecimento 10 de ouros a completude da satisfação e o 2 de ouros então aqui a sua energia principal está vinculada a você receber uma nova oferta né de forma pode ser uma oferta amorosa pode ser uma oferta no seu trabalho ó e pode ser algo muito equilibrado na sua vida porque aqui nós temos o 10 de ouros que manifesta toda a prosperidade toda alegria né toda abundância e você aqui buscando equilibrar a razão e a noção para poder usufruir da melhor maneira possível esse momento de estabilidade na sua vida então mantenha o foco naquilo que realmente é faz importância na sua vida perceba os barquinhos aqui ao fundo eles também estão em pleno equilíbrio em águas calmas estão nesse momento navegando em águas calmas porque as emoções e o mar está calmo então as suas emoções também estão calmas percebam ao fundo do valete de copas aqui também um mar totalmente calmo totalmente tranquilo então se mantenha nesse contexto de equilíbrio de tranquilidade graça para que você possa realmente usufruir e compartilhar com aqueles que você ama toda essa abundância e prosperidade que vem sendo ofertada para vocês meus queridos sagitarianos faça uso percebam que realmente é tem para se manifestar e vibre nessa energia positiva do equilíbrio e tudo isso se tornará realizável na sua vida vamos ver aqui uma cartinha do jardim dos anjos temos aqui o romance então possivelmente é uma oferta amorosa se fará na sua vida para que você tenha uma nova oportunidade e você entrando em conexão com o anjo do romance então você pode estar em um momento muito romântico da sua vida olha só quanta flor bonita aqui na parte onde eles estão envolvidos estão é inteiros um com e conectados um com o outro então você também o momento que aparecer essa nova oportunidade entre em conexão com esse ser ou se você está numa relação busque esse equilíbrio emocional e busque essa plenitude essa abundância amorosa e permita que o romance realmente se manifeste às vezes reconstruir uma relação a partir do romance é muito legal porque você traz outra pessoa de volta para conexão você se se doa para aquela situação e todos os dias você reconstrói essa relação sendo romântico sendo compreensivo sendo é carinhoso amoroso na e mantendo a harmonia dentro do lar e para quem busca uma relação uma reconciliação também está promissor então basta que você faça os movimentos mantém o seu equilíbrio das suas emoções busque um excelente diálogo entre as partes e possivelmente tudo isso vai se manifestar também meu Deus sagitário quanta coisa hein quanta coisa positiva vamos ver aqui o seu animal de poder quem vem aí vem a gaivota a gaivota a gaivota fala para você atuar com a energia da liberdade gaivotas elas vão em bandos talvez você possa fazer coisas com algum grupo de pessoas definem com criatividade o espaço é hora de olhar para situações com novas perspectivas então perceba novas perspectivas uma nova visão mas sempre com equilíbrio mudanças criativas acima dos laços processos emocionais sair da zona de conforto então faça as mudanças é com criatividade e procure manter em equilíbrio a emoção EA razão para que você possa realmente sair da zona de conforto e definitivamente fazer as melhores escolhas e aqui tem um mantra para você que você pode afirmar se quiser depois pausar o vídeo para repetir ele junto comigo vou ler bem devagar para que você possa fazer isso tá bom eu sou determinado determinada e livre sou a consciência do propósito redefino e restabeleço a ordem na minha minha vida eu sou alternativa 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 criativa para encontrar novos recursos aqui e agora faça esse mantra tantas vezes que você quiser eu tenho certeza que quando você afirma o poder do eu sou que está em você você vai manifestar essa vida de plenitude que está se desenhando aqui vamos ver no trabalho no financeiro o sete de copas novas escolhas olha aí o nove o seis de ouro você podendo dar e receber e o as de ouro no trabalho então realmente se manifestando aqui novas oportunidades como eu já havia falado e você com toda essa sua perspicácia com todo esse seu equilíbrio emocional podendo fazer a escolha certa e assim colher os frutos para que você possa dar e receber na mesma quantia para que seja justo e manter equilíbrio o dois de ouro fala de equilíbrio e o seis de ouro fala em dar e receber mas também em equilíbrio aqui temos várias cartas de ouro e temos a carta de copa então tá muito positivo a questão do romance a questão dos relacionamentos e também a questão do financeiro do trabalho temos aqui mais um seis o seis de de copas a rainha de paus e o rei de paus um casal aqui se formando então um olhando para o outro então dentro de uma família o que o dez de ouro remete aqui a estabilidade ela se mantém muito melhor quando os dois estão olhando para o mesmo caminho então aqui no financeiro pede para que vocês façam uma reflexão quando se está construindo algo em família ou em grupo de pessoas para que todos olhem para o mesmo caminho e se alinhem para que a prosperidade seja mútua e que vocês possam usufruir isso da melhor maneira possível então sagitarianos sagitarianos é equilíbrio mudar e receber equilíbrio a emoção e a razão e assim vocês terão toda a capacidade de manter ordem na sua vida e mantê-la em equilíbrio em todas as áreas vamos ver o amor que tem aí de forma amorosa também peço que vocês curtam comentem e se inscrevam no canal para que mais pessoas possam receber essa mensagem a força o as de paus e o rei de ouros estão aqui meus queridos sagitarianos novamente a carta da força pede para você realmente manter em equilíbrio as emoções usar muito as suas capacidades de emoção de controle emocional para que você possa realmente ser livre e promover as mudanças efetivas na sua vida para que essa nova oportunidade que vem aqui uma maneira muito intensa para quem busca um novo relacionamento é claro se manifeste de uma forma muito grandiosa e você tendo a plena certeza de que o que você está fazendo da maneira que você está agindo da maneira que você está se comportando é de fato muito é justo então você dá e você recebe amor na mesma proporção então a energia de você estar estrangeiros vem falar muito de equilíbrio tanto emocional quanto material e quanto financeiro então percebam mantenha a razão mantenha a razão mantenha a sua capacidade escolhas em equilíbrio para que você possa manifestar toda essa abundância que está se promovendo aqui e que o universo está oferecendo para vocês aí nesses próximos dias certo meus queridos gratidão por ter ficado comigo até esse momento do vídeo peço que se inscrevam no canal que curtam que comentem para que o youtube distribua para mais pessoas para receber receber essa energia e também assistam no canal que fala realmente sobre o poder do fluxo para que você possa realmente de forma abundante manifestar tudo o que está aqui predisposto para você basta que você faça a sua parte e é sempre assim quando eu faço a minha parte do meu melhor o universo me responde de maneira muito justa e muito agradável gratidão e até o próximo vídeo